Eu acho que as oportunidades são diferentes hoje. Mas você quer dizer que um cara que venha... Nessas condições que eu descrevi, né? Um cara que venha sem muitas condições, você acha que ele não pode mais virar um empresário de sucesso e ganhar dinheiro e ficar rico? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem condição. Mas o que eu estou vendo é que o perfil do imigrante que está vindo hoje... Ah, tá, mudou. Ele não é esse perfil mais. Ah, entendi. Ele não é aquele... Então, eu participei ao longo desses anos de Estados Unidos, né? Eu vi muitos casos de pessoas que vêm pra cá, que querem o dinheiro, mas não querem o trabalho. Então, pô, eu vou falar uma coisa que eu faço muito e que eu não fazia no Brasil. Se eu tenho um cliente que vai mudar... Hoje, estou aqui em Nova Iorque. A primeira coisa que eu falei pro meu time é o que nós temos de mudança hoje e amanhã em Nova Iorque? Porque eu quero ir na casa do cliente. Eu quero ver o meu cliente. Eu quero conhecer, eu quero conversar com o meu cliente. Sabe quantas vezes eu fiz isso no Brasil? Nunca. Nunca. Então, é uma cultura diferente. Então, o que eu vejo desse brasileiro que vem... Se eu falar pra esse brasileiro que tem uma oportunidade pra ele ganhar 300, 400 mil dólares, ele vai aceitar. Pra esse brasileiro que está vindo agora, tá? Aí, se eu falar pra ele, falar... Cara, só que é o seguinte... Você vai ter que fazer X... Um business que eu andei estudando. Manutenção de paver, né? Desse o... Como que chama no Brasil? O concreto lá que vai na... As lajotas que vão ali na fachada da casa. Cara, só que você vai ter que sair de manhã, você vai ter que visitar 5, 6 clientes, dar os orçamentos, ligar pro cara. Só que você vai ganhar 200, 300, 400 mil no ano. Porque tem uma conversão boa, é um negócio bom. E tá comprovado. O cara, não, não, não quero fazer isso, cara. Porque ele acha muito operacional? Muito operacional. Muito operacional.